Alô minha rapaziada, nós dos Bambas estamos aqui em Vitória da Conquista Atrás da câmera meu irmão Fabito Índio Quero mandar um abraço também ao grande parceiro Rodrigo Costa E ó, a gente tá aqui pra dizer que não só eu como todos eles Mas vou falar eu né Eu adoro o meu Bagordão Então é tudo nosso E nada deles como de meu irmão Igor Canário Ó, vem como o meu vem Os Bambas Daquele jeito Campeão Campeão Qual é meu xí? Qual é meu xí? Qual é meu xí? Como é meu xí? Qual é meu xí? O que é isso? 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 O que é isso?